Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet Bom, no vídeo de hoje então eu vou falar um pouquinho sobre o Ronda Solitária da Elisa Lispector Consegui terminar de ler este livro na minha maratona de 24 horas Veja só você, eu comecei e terminei este livro em menos de 24 horas Para você ver como esse é um livro muito bom de você ler Porque assim, ele tem uma linguagem um pouco difícil Mas assim que você se acostuma a ela, você consegue ler com uma certa fluidez, digamos assim Enfim, esse daqui então vai ser um livro de 1954 editado pela A Noite Que era uma editora que pertencia ao jornal carioca chamado A Noite No qual a Elisa trabalhou, a Clarice também trabalhou nesse jornal E ele tinha essa editora em que eles publicavam ali alguns livros Dentro desses livros, aqui o Ronda Solitária O Ronda Solitária então é o terceiro romance da Elisa E ele é o primeiro romance em que ela foge um pouco daquela Daquela verve um pouco mais memorialista da tradição judaica E parte um pouquinho mais para o romance introspectivo Que marcou tanto a carreira dela Esse livro aqui, ele vai trazer vários elementos que ela vai aprimorar lá No Muro de Pedras, que é um livro que já tem vídeo no canal O link vai estar lá embaixo Mas ainda assim, esse livro aqui é um livro muito consistente Se você for pensar que é o primeiro livro em que ela parte um pouco Para esse segundo lado que vai ficar mais marcado dentro da obra dela Enfim, então esse livro aqui vai falar um pouquinho para a gente Da história de uma moça chamada Constância E em literatura tudo é necessário e tudo é importante Sobretudo os nomes Então é interessante você, caso você vá ler este livro Caso você consiga encontrá-lo para ler Você prestar atenção no nome das personagens desse livro Enfim, então nós estamos diante de uma moça chamada Constância O livro começa ainda na infância dela E ele vai até mais ou menos a idade que ela deve ter ali Uns 30 anos aproximadamente Enfim, por conta disso eu fiquei pensando Será que esse é um romance de formação? Eu não sei, eu fiquei com dúvidas Porque me pareceu, porque a gente vai acompanhando mesmo O crescimento dessa personagem Enfim, ela mora em uma cidadezinha totalmente interiorana Chamada Serra Grande E assim gente, ela percebe desde adolescente Que Serra Grande não vai dar muitas perspectivas para o futuro dela Porque ela olha ao redor e tudo que ela vê Sobretudo para as figuras femininas nessa sociedade É uma posição de subalternidade Uma posição de reclusão Então todas as mulheres ficam em casa Cozendo e cuidando dos afazeres domésticos E não é muito isso que ela quer Mas enfim, a gente percebe desde criança Que ela tem uma dualidade Dentro ali da psique dessa personagem Se por um lado a vida exterior dela É uma vida totalmente pacata e monótona A vida interior que ela vai levando É muito tumultuada Sobretudo nos anos da infância Então assim, a gente percebe que ela É uma criança que Ela questiona muito Ela é muito inquieta Ela tem uma necessidade de se aproximar das coisas De entrar em contato com as coisas Mas ela desde muito nova percebe que esse contato É um contato meramente superficial Claro, isso não é dito com essas palavras Quando ela é criança Mas ao longo do livro isso vai sendo demonstrado Para a gente das mais diversas maneiras E dentro dessa necessidade Que ela tem de aproximação das coisas Há também uma necessidade de aproximação das pessoas Só que ela também percebe que Se aproximar das pessoas Não é se aproximar do ser de fato Mas sim da superfície daquela pessoa Da máscara Que aquela pessoa usa ali Para poder se esconder Enfim, por conta então Dessa inquietação que ela tem E por essa vontade que ela tem De quebrar um pouco o ciclo das mulheres ali Da cidadezinha dela Assim que ela termina a faculdade A faculdade não Assim que ela termina o colégio Ela resolve então Ir para a capital do Rio de Janeiro Para poder lecionar Então, e assim Essa decisão É muito mal vista pela família Porque a família sabe que Ela está querendo Ir trabalhar fora Para que ela fuja do casamento E como essa cidadezinha É uma cidade totalmente conservadora A mulher é feita para casar Então não faz muito sentido Essa menina querer Sair da cidade Para poder trabalhar fora Quando o destino dela Diz que ela deveria Se casar E ter o mesmo destino da mãe Ou Não, eu ia falar da tia Mas a tia Ah sim, eu já ia esquecendo disso A família dessa menina É composta basicamente Por três pessoas Há um ou outro personagem Que circula ali Mas os três mais importantes São o pai A mãe E a tia Cordélia A tia Cordélia Desde cedo Ela percebe Essa dualidade Dentro da sobrinha Ela é uma mulher solterona Então ela meio que Inveja isso Ela tem um Um sentimento Um pouco Conflitivo Com essa sobrinha E isso vai crescendo À medida que Essa menina Vai envelhecendo Chegando próximo aí Aos 26 anos Que é quando ela decide De realmente ir embora De casa Enfim Outro personagem Que está presente Nessa primeira parte Do livro também É o noivo dela Que se chama Otávio O Otávio Ele não mora Tecnicamente ali Em Serra Grande Ele mora na capital Ou numa cidadezinha Vizinha Isso não fica muito claro Mas todos os fins de semana Ele vai até Serra Grande Para poder ficar ali Então com a constância Eles são Noivos Peronomulti Ele é um pretendente Da constância Mas a gente percebe Que ela meio que Não está nem um pouco Confortável Com aquilo Porque se ela já acha A ideia do casamento Uma coisa absurda Um casamento Com uma pessoa Como o Otávio Que não Lhe oferece Nada também É um pouco complicado A única pessoa Que ainda Sustém ela Nesse mundo Digamos assim A única pessoa Que faz com que Ela crie laços Com a realidade Exterior a ela É a figura do pai Que sempre vai Instruindo ela Que sempre vai Guiando ela Pela vida ali Nesses primeiros anos Enfim Só que de qualquer modo Quando ela faz 26 anos Ela procura o pai E fala Olha eu quero ir embora E o pai acaba percebendo Que o melhor para ela Vai ser isso mesmo Então Ela pega as malas dela E vai embora De Serra Grande Rumo A capital Assim que ela chega Lá então Ela se instala Ali Em uma pousada E ela vive um ano Com o dinheiro Que ela conseguiu levar Depois desse um ano Ela tem que começar A trabalhar Assim durante esse um ano Ela vai escrevendo Crônicas para jornal Enfim Depois desse um ano Então Ela precisa começar A trabalhar Porque o dinheiro Que ela tem ali Já não está Dando para muita coisa Então ela vai procurar Serviço Em escritórios E o primeiro escritório Que ela vai Ela é meio que Assediada Pelo entrevistador Eu não vou falar O que acontece Mas É uma coisa Que você fica pensando Isso deve ser Mais comum Do que eu acho Mas Porque assim É revoltante Mas o mais revoltante De tudo É saber Que isso Acontece ainda Hoje em dia Que isso pode estar Acontecendo agora Enfim O fato é que Ela fica ali Totalmente desconfortável Então com essa situação E acaba indo Para outro lugar Onde ela consegue Então Um serviço Num primeiro momento Esse novo escritório Em que ela vai É um lugar Totalmente Bom para ela Ela se sente Bem ali Naquele lugar Só que com a medida Que os dias vão passando Que os meses vão passando Ela vai começando A sentir um certo tédio Porque ela começa A perceber que Quando ela estava Em Serra Grande Ela pensava Que o lugar dela Não era lá Agora que ela está No Rio de Janeiro Ela começa a perceber Que o lugar dela Também não é ali Porque a liberdade Que ela buscava Ela não conseguiu alcançar Nem mesmo Tendo o próprio salário Enfim O fato é que Passado um ano Que ela está Nesse escritório O patrão dela Meio que dá uma cantada Nela Chama ela para sair E Ele faz isso Na frente de outros funcionários De modo que ela não se sente Muito confortável Com aquilo E acaba Pedindo demissão Passa um tempo É claro que Durante esse tempo A Elisa Ela faz com que É uma coisa muito interessante O que ela faz nesse livro Ela não diz Olha Passaram-se tantos meses Ela vai narrando E a fluidez do texto Te leva A uma outra cena A alguns momentos No futuro Mas ela faz isso De uma maneira Tão bem feita Que você Só percebe Que o futuro Está ali Quando ele já está Enfim É muito interessante A maneira como ela Constrói o livro Bom O fato é que Quando ela vai então Trabalhar Neste outro Num jornal mesmo Agora Ela conhece um rapaz Chamado Miguel E eles dois Meio que começam A ter ali Um caso Só que qual que é o problema O problema é que Como o próprio título Do livro sugere Ronda Solitária As inquietações Dessa personagem Da Constância Meio que As constantes Inquietações Dela Impedem Ela De se aproximar Intimamente Da pessoa Por mais que Ela esteja ali Com ele Ela sempre Se sente Meio que Apartada Do Miguel E ele Começa a se incomodar Com isso também E ela começa A perceber Que ela não tem Atributos físicos E nem intelectuais Para poder Ficar com O Miguel Porque ela Começa a perceber Que todas as mulheres Ao redor dela São Em alguma medida Mais interessantes Do que ela Só que o mais Louco de tudo É que ela Não liga Para isso Ela começa A perceber Que mesmo Que ela Fosse A mulher Mais sensacional Do mundo Ainda assim Ela não conseguiria Entrar Ela não conseguiria Travar Aquele contato Íntimo Que ela desejaria Com as outras Pessoas Por conta disso Então ela Começa a meio Que se afastar Um pouco Do Miguel E se aproximar De um círculo De amigos Ali Só que ela Começa a perceber Que aquelas Pessoas Elas são Movidas Por e simplesmente Por interesse E pela imagem Social Que elas vão Transparecer Então assim Tudo aquilo Que essas pessoas Puderem fazer Para transparecer Uma imagem Positiva Elas farão Mesmo que isso Não seja uma coisa Tão positiva Assim Enfim E a gente vai Então acompanhando A lida A ronda Mesmo Dessa personagem Por esses vários Grupos sociais Por esses vários Círculos sociais Porque ela estava Na família Percebe que ela Era ali Uma estrangeira Na própria casa Vai para a capital Chega lá Ela é uma estranha Na pousada Em que ela mora Ela é uma estranha No escritório Em que ela trabalhava Antes Ela é uma estranha Dentro Da redação Desse jornal Ela é uma estranha Para o Miguel E ele É um corpo Estranho para ela Enfim A gente vai acompanhando Então Como que essa personagem Vai mergulhando Cada vez mais Em uma solidão Em que ela Quase não consegue Escapar Nesse sentido Esse livro É um pouco Mais otimista Do que lá O Muro de Pedras Que vai ser O romance Seguinte da Elisa Se não estou enganado Não Depois desse Veio A Última Porta Então Dois romances Depois que é O Muro de Pedras A Elisa Meio que leva Esse gesto Que ela esboça Aqui Para um nível Totalmente Mais extremo Mas ainda assim Aqui a gente percebe Que ela meio que Dá uma saída ali Mesmo que Todos os laços Que vão ligando Essa personagem Aos outros personagens Vão sendo Quebrados ao longo Do livro todo Não vou entrar Em detalhes aqui Porque eu quase Dei um spoiler agora Olha só Ainda bem que eu me Lembrei disso Enfim Mas o fato é que Se fosse para resumir Bem a história Desse livro Seria a história Então Dessa personagem Em trânsito Essa personagem Que busca Constantemente Se fixar Em um ponto Só que ela Ela tem uma consciência De que Essa fixação Que ela quer Não vai ser possível Porque as pessoas São As pessoas São porosas As pessoas Elas não se mantêm A mesma coisa Durante muito Durante muito tempo Ao contrário dela Que é sempre a mesma Desde lá da infância Apesar do amadurecimento Que ela tem Ela mantém Sempre as mesmas Características Ali Então É esse embate Entre A constância E a inconstância Desses outros personagens Enfim É um livro Muito bonito É muito triste Em alguns momentos Mas ainda assim Vale muito a pena Você ler Só que aquilo Como eu disse No vídeo anterior A esse É um livro Muito difícil De encontrar E assim Eu pensei Até em fazer Um Como é o nome Aquilo Eu sempre esqueço O nome desse negócio Que você coloca O livro na máquina E daí passa Pro computador Escanear Eu ainda pensei Em escanear o livro Mas qual que é o problema Essa minha cópia aqui Tem algumas partes Em que a letra Tá muito apagada Então você tem Que ficar olhando Muito perto De modo que eu não sei Se daria certo Escanear Esse livro Ou não Eu vou tentar Pegar o livro Novamente emprestado E daí eu tento fazer Isso pra que vocês Tenham a oportunidade De ler o livro Porque é um livro Muito interessante E você aí Que trabalha Em alguma editora Pelo amor de Deus Convença alguém Dos poderosos A reeditarem A obra da Elisa Porque tá na hora já Enfim gente Fica aqui a dica Desse livro Fenomenal da Elisa E estou muito feliz Por ter lido Por ter relido Esse livro Porque eu já tinha Lido ele antes E por ter lido ele Aqui agora Na minha maratona Sinal de que ela Está dando certo Em alguma medida Enfim Era mais ou menos isso Então que eu tinha Pra dizer pra você Se você gostou do vídeo Não esqueça de curtir E de compartilhar Caso não tenha gostado Não esqueça de dizer Lá embaixo Porque não gostou Se está inscrito No meu canal Muito obrigado Pela sua inscrição E caso não esteja inscrito Se inscreva também Lá embaixo É isso então Um abraço pra vocês todos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau